Marca a lenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a senha pro vulcão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem, marca a lenha rojão Traz a senha pro vulcão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de coiô DT, decoração Vem, marca a lenha rojão Vem, marca a lenha rojão